O grande torneio se inicia, será 16 youtubers em busca do troféu pokémon Serão divididos em oitavas de finais, quartas de finais, semifinais e a grande final Então comenta aí qual youtuber você está torcendo para esse torneio Então deixa seu like para a série continuar, 500 likes é a meta Comenta aí, deixa seu like e fique com o grande vídeo É nóis, começou o torneio galera E seguinte galera, estamos aqui no nosso primeiro confronto JNCJ vs Mike E eu estou com uma pessoa para representar o Mike Para quem não sabe da série vai ter pessoas representando os youtubers das batalhas, dos confrontos aí Porque acaba que o pessoal não tem horário certo para gravar, os horários não batem Então achei melhor trazer assim, então eu estou aqui com o Noem para representar o Mike Falei galera, falei Jotinha É mano, beleza? Ó mano, você tem que ser bom igual o Mike Ah tá, que engraçado você Tem que ser bom igual o Mike no Pokémon, você manja? Não Ah também não Então estamos muito kids Mas por um lado o Mike é nordestino também É então, aí Pelo menos o sotaque acaba já tem Isso aí, gente vamos lá A gente vai ter 32 like pixel moons, tá? Tem uma picaretazinha, tem um pack de pão Um pack de De lucky block aí pra gente De lucky block não De pokebola Ah e nome, pega Pega esses bagunhinhos aqui ó Que eu esqueci que te dá Doce raro Berry candy né? É Toma aqui ó Eita não, eu dropei um pack Dividem 32 Perdeu Nossa, então o cara vai roubar um no meio do confronto Eu não sei nem usar o bagulho, gente Isso aí é pra aumentar o Alguma coisa que eu não sei nem usar, gente É porque E se você dando pro Pokémon é um aumento leve, né? Seu cara não sabe nem Eu sei que é aumento leve, mas não sei nem como é que usa o bagulho Será que coloca o lado do lado dele? Ah, entendi Bom, Jotinha, eu não sei tu, mas tu Eu já vou preparar tu Tua derrota Tua derrota Tua derrota Oh, o spawnou alguma coisa grande Ô, Jotinha, tu não coloca as picaretas pra mim Coloquei sim Colocou não, que eu tô sem picareta Como é que eu vou tá Seu atalho Mano, eu abri Eu abri coisa E tipo, meu manicure travou Tá ali, ela deu uma travadona E não foi nem um Pokémon É porque tu falou Não, você não colocou A picareta pro Noem Deixa eu começar Mano, eu coloquei a picareta pra você no baú, véi Não colocou É, tá, quer ver, ó Eu tô pegando aqui, ó Pegando aqui, então Ah, mano, pega a sua marreta Ô, gente Ô, gente Eu tenho uma declaração a fazer Eu não conheço ninguém da nova geração Ah, mano, eu também não Esse aqui é o Nidorino ou o Nidorquim? Eu acho que é o Nidorquim, né? Irineu E é, beleza Uou, uou, lendário Já? Claro Pra mim tava indo uns porco Ô, dó Um bicho verde Feio Eu nunca vi na minha vida Eu capturei um Vicky E que matou meu Sintaquilo Ô, louco, ô, dó Eu tinha Vem um animatronic pra mim Vem ver Uh, outro lendário Vem ver, vem um animatronic pra mim Não, peraí Outro lendário Cadê? Aqui, vem cá ver Esse é o animatronic do FNAF aqui Não parece Não parece, não parece não Mano, a moral Eita Não espaldei um lendário Não vale roubar não, tá? Ah, tá, beleza Mano, você usou o bloco de esmeralda pra alguma coisa? Não Parabéns Isso aí Ah, peguei Uhum Ah, vaca, você pegou Se eu tava usando Master Ball Se não pegar, galera Com Master Ball Você é um cara pior que tem Eu acho que eu peguei a Ladios Eu pensei que era um lance O nome desse bicho aqui Nossa, cara Tá, vou Ah, galera Eu só com essa E esse é o Dandinho Vou pegar esse Pokémon aqui Que é level 44 Esse que é 49 Porque caso não veja algum Pokémon Pra gente, né? De outro lendário Assim e tal A gente usa eles Na nossa batalha aí, né? Vamos pegar esse bichinho aqui Que ele é mó chato, mano Ah Ah, mano Pra mim Tá tranquilo, véi Tá tranquilo aí pra tu? Tá, tá Tá tão bom aqui, véi O santo tá ligado Então tipo, caraca Esse aqui foi o que eu pedi a Deus É? Falou Vê o mesmo Pokémon duas vezes Pra mim É aí, ó Bom, né, véi? Claro Sempre bom, né? Claro Tem dois Pokémon igual A gente não entende É um Pokémon verde Com um Wiccan escroto Estão aqui Desafiando direto É muito bom também Ah, eu coloco um Lucky Block Ah, um Entei Aí, nice Nossa Esse Pokémon aqui Dá pra dar uma tancada? Mano, vai ser Mais um guin Mais um guin Estão aparecendo aqui No meu computador Peraí O Charmander Meu Deus do céu O Charmander Tá, eu já abri meus Minhas Ah, que bosta Eu pensei que ia vir Harry Candy Eu já abri umas coisas Os meus bagulhos Já? Nossa, já tem Você é rápido, hein, cara Eu montei Ó Tô mais forte do que tu Não usa, peraí Olha a minha calça Eu vou avaliar meu time aqui Caraca, esse bicho aqui deve ser bom Pra ele ter voado assim Ele voa igual um falcão E você não capturou? Capturei Ah, tá Beleza Gente, eu tô no inferno Não Que jeito Nada é isso Que nada é isso Quebra Isso aqui é um Um templo Relaxa É normal Eu morri Ah, mas não tem um orb Eu não tenho um orb Mas não vai se vir Ninguém usa o tempo Não é aquilo que você mora Tá, eu vou trocar Mas assim, vocês que tão Tão perdendo tempo aí, filhão Ah, vocês Ou um Eevee Star Isso é Eevee Star ou... Não, Venossaur Tá, eu vou usar isso aqui No meu Pokémon Galera, eu sou raiz, entendeu? Eu jogava carta de Pokémon no colégio Nossa É, filhão Do antiga geração eu conheço um monte Olha, eu achei Lucas Neto Tá, foca? Aham Tá, foca, filho Tô faltando Nutella Ih, gente, deixa muito like Sai Pokémon Verde Pokémon Dark Pega o Pokémon Dark Olha, eu já tô Eu já tô me equipando aqui, tá? Só pra constar Ah, um Charmander Nossa Desconsiderou Charmander É, eu sou só quando ele tá charizado Não me quis assim Não me quis assim Beleza, Jadinho Como é que eu mando meus Pokémon Pra bagulho e pra eles? Aperta R Aí vai Ele vai sair Nossa, o cara não sabe mesmo de Pokémon Gente Ah, o Syndakuiu está incapaz de lutar Deixa eu regenerar ele aqui Ah, você não vai usar o Syndakuiu não, né? Não, eu não sei nem como é que transfere Mas aí no PC Tá vendo o PCzinho aqui? Nossa, mas também não tem Pokémon Me Só tem Pokémon ruim, Jadinho Moral Esse bicho nunca vinha minha filha Pera aí Mas falta quantas? Deixa eu pegar o Nidokuin Pronto Eu vou usar no lugar do Syndakuiu, pelo menos Não vai me faltar nenhuma, velho Eu só vou trocar aqui Com o computador Vai lá Aí como é que eu pego? Eu coloco no lugar do Syndakuiu? É, você coloca lá no lugar do Syndakuiu, tá? Não, aí eu arrasto pra cima Ah, entendi, entendi, entendi Boa, show de bola Agora eu dou o Regen Eu já tenho um Nossa, eu só vou apanhar Mano, relaxa Relaxa É melhor de três, tá gente? Só pra constar Ah, e lembrando Pra você mudar o Pokémon Tipo que você quiser jogar primeiro Você tá vendo Vai lá no bagulho de mais De... Nas setinhas do mouse Do teclado, no caso Tá ligado? Lá no lado direito Aham E tal Aí é só ir apertando o R Que vai mudando os Pokémon Não Pra você, tipo, spawnar outro Pokémon Você aperta nessas setinhas do mouse Que vai mostrar lá em cima Qual Pokémon tá selecionando Tá vendo? Do lado esquerdo Qual a setinha do mouse Mano, do teclado, véi Mais, menos Lá, direito, esquerdo Ah, entendi Ah Entendeu? Ótimo, ótimo Então é isso, gente Pode esperar ele se equipar aí Os Haricades deles E quando for a hora da batalha A gente volta Espero que vocês estejam torcendo por mim Se vocês estão torcendo pra mim Coloquem o hashtag TeamJ16J Se vocês estão torcendo pro time do Mike Comenta Hashtag Team Mike Fechou? É isso, galera Vamos que vamos Vamos ver se a gente vai ganhar isso aqui Galera Vai começar a grande batalha Vamos lá Você tá pronto? Não Não, tá bom então Eu vou começar Vai Joga Peraí, peraí, peraí Tem um bicho aqui que tá fraco Nossa, cara, né Beleza Vou regenerar meus Pokémon também aqui E mano Melhor de três Que vença o pior Porque não tem melhor aqui É isso mesmo Tipo, os dois não sabem jogar Joga no meu Joga no meu Pokémon Aí, aceitar E simbora Aí, peraí Esse Pokémon teu é tipo o quê? Se vira, mano Se vira Tipo, fogo Não sei Se dá que é onde Nossa Quase jogou teu povote Né, tá lá embaixo Opa Nossa, já morri Véi O teu é fogo, é? Não sei, véi Aí se vira Eu não vou Nenhum Não vou contar minhas estratégias Né Não vou Só Não deixo nem nada Acho que vou levar só com o Pokémon Se for, vai mesmo Aqui é Team JNCJ Deixa o like Deixa o like Na moral Vamos classificar aí Para as quartas de final Mano Porque aqui é a oitava E depois as quartas Mano Simbora Gente, eu não facilitei De que ataque usar Eu tô só clicando Nó louco Seleciona um ataque Tipo, tem mais PP Tá ligado Quando você coloca lá Ou não, né Pode ser Eu não faço nem diante Que tipo, esse teu Pokémon Não é fogo É não De ataque de água Não tem nada Ele é fogo e gelo E como é Ah, por isso E Mike Um látios, né? Nossa Pera Hum É, pelo amor de Deus Não, ainda bem Agora tu vai ferrada Ou não Peraí Pera Ah, não tem A rejogada de íris Pera, pera Mas não vou fazer Melhor de três não A gente vai fazer Melhor de um mesmo A grande batalha Que decide, fechou? É, melhor Pronto Esse teu alquimia Funtower Ai Ai, papai Peraí Eu entendi Peraí Pokémon Tá Ah, não Vai Ah, ele tem o poderzinho lá Do bagulhinho Peraí Então Eu vou perder um ataque Ah, mano O cara vai ficar tocando em Pokémon Né, véi O cara é chato, hein Vai que dá, né? Não funciona Não funciona com ele Como assim? Você ficou Boatão Peraí 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 Que brinde Tá psíquico Ah, agora que eu vim ver que tem psíquico no bagulhinho Ah, não dá, véi Agora ele tem o bagulhinho lá de regenerar Não sei Talvez sim Talvez não Eu nem sei mesmo Nem sei Nem sei Nem sei mesmo Opa, bobas Benossauro Ah, mano É muito fácil, véi Ou não Aí ele me mata Tá ligado Não Não Peraí Pokémon Planta, planta, planta Meu Meu Deus O bicho foi tipo Mano Pega esse Ai Mano Sim, pai Esse Pokémon Teu aí Que vai levar todo O meu time É porque Eu falei, meu enteio é um lendário. Ah, vá, enteio lendário. Nem sabia que o enteio é lendário, não. Mano, pera. Segura, segura, mais um pouquinho isso. Tira mais um pouquinho de vida dele. Ah, o teu tá queimando, o teu tá queimando. Se eu tivesse o bagulhinho de ressuscitado, eu tava lascado. Calma, gente. Eu ainda acredito. Ou não. Mano, eu não aceitei, velho. Chato. Meu enteio não vai suportar por muito tempo, não. Como é chato. Você só tem ele, é? Só tenho ele. Ah, tá. Tô tranquilo, então. Então ainda tem aquele outro capeta lá. É, mano. Segura, segura um pouquinho, mano. Mais um ataque que vai ganhar, velho. Mais um ataque, a gente vai pras quartas de final, mano. Vamos. Mais um ataque. Mais um, no caso. Vai, calma. Mais um, mano. Quarta de final é nossa, velho, velho. Mas mais outra tá aqui. Já perdi, já. Quarta de final. Isso, pai. Vamos, no mundo. Ah. Vamos, na moral. Um Kyogre. Waterpuss. Vai, vai, vai. Waterpuss, pronto. Já era. Não consegui fazer mais nada. Galera. Galera. Eliminamos. O Mike. Vaza, Mike. A gente tá nas quartas de final. Galera, mano. Deixa o seu like aí. Que é muito importante. E agora, Fibri. Vem no PVP que eu duvido. Vem no PVP que eu duvido. Vem no PVP que eu duvido. Cala a boca. Vem, chega. Cala a boca. O cara tá tanto de PVP que tá batendo rapidão na 1.9. Na 1.10, no caso, né? Mas, gente. É porque essa versão não é de PVP. Só um chora. Mas, gente. Vocês vão ficar agora com os próximos confrontos aí das oitavas de finais. Então, mano. Deixa o seu like aí que é muito importante. E valeu, mano. Por ter me matado. Tamo junto. E é isso, cara. Valeu. Falhou. E heróis. E aí.